Hoje, nós estamos aqui na delegacia do doutor Acerola, onde o elemento acaba de ser preso. Esse bandido ordinário estava roubando os ovos da galinha do vizinho, só que a casa caiu e ele foi pego com os ovos na mão. Mas antes de eu conversar com esse meliante do meu ódio, eu vou conversar com a vida. E aí, seu Zé, quer dizer que o elemento aqui estava botando a mão nos seus ovos? É verdade, ele estava passando a mão nos meus ovos. E o senhor nem desconfiou não? É, na verdade, eu fiquei meio intrigado, né? Porque minha galinha lá bota ovo todo dia e dos tempos pra cá os ovos começam a sumir. Eu até pensei que as minhas galinhas estavam fazendo greves. E como foi que o senhor passou a desconfiar dele? Teve um dia que eu fiquei lá de butuca só esperando a ação dele. Quando ele botou os ovos na mão, peguei minha espingarda, dei um tiro de sal nos pinhaços dele e vi que ele se trouxeu todinho. Aí eu chamei a polícia. Então tá aí a versão do dono dos ovos. Olha só a cara do meliante! Oi! Me diga uma coisa, você tem apelido? Diz comigo, porra, eu tenho. Como é esse apelido? Raposa. É por isso que você gosta de pegar nos ovos dos outros. Oi! Bem, mas agora vamos ouvir a autoridade responsável por esse caso, doutor Acerola. E aí, doutor, como é que vai ficar a situação desse cabuco? Ha! Olha, senhor Gonzagão, primeiramente, é uma satisfação muito grande, esdrúxula, recebê-lo você novamente aqui em nossa delegacia. E com relação a esse meliante, ele que é conhecido como Pugo Raposa? Ah! Legado, legado, delegado, 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 delegado! Diga aí, comissário Pombinho, o que é? O senhor falou Pugo! Não é não? É vulgo! Que seja, homem, a sequência das palavras não dissere da ordem dos alfabetos. Ah, muito bem, tá certo, hein? Na verdade, ele é conhecido pela polícia como o maníaco dos ovos. Vixe! Desde pequeno, teve aquele aprezo, que era de menor, que não podia ficar, né, enjaulado. Que é conhecido pela polícia como o maníaco dos ovos. Comia pivete, comia mala assada, omelete, bebia gemada. Até quando ele soltava a raia, que ele tinha que passar o serol na linha, ele passava o serol com cara de ovo. Quando ele foi fazer amor pela primeira vez, que isso aí tudo tá no relato, com a mulher dele, ele disse pra ela assim, amor, gema. No almoço, o que é que ele gostava de comer? Ele tá aqui, nos autos. Ovo estrelado. E a mãe dele? A mãe dele, nós também sabemos o que é que a mãe dele é. Por que é que ele é assim? Porque a mãe dele é uma galinha. Ele é uma pessoa ovípara. Ah, antes que eu esqueça, pra mostrar que ele é maníaco dos ovos, a primeira namorada que ele arranjou, vocês sabem qual é o nome da menina? Qual era o delegado? O nome dela. Oi? Clara. Pra vocês terem uma ideia, desde o tempo que eu sou titulado dessa delegacia, que eu ouvo falar dele. Ah! Inclusive, ele é fã do quadro do pastor aqui das garras da patrulha, que é o quadro lá, Fala que eu te ouvo. Ei, delegado. Bem, irmão, não tô entendendo. Fala mais alto pra ver seu ovo. É o homem desse, é ou não é o maníaco dos ovos? Uma vez que ele foi pro presídio, ele chegou lá, já famoso. Ele foi ovacionado pelos outros meliantes. Delegado, mas tem uma pergunta que o povo quer saber. Adonde foi que vocês prenderam ele? Se o homem gostar de ovo, só podia ser aonde? Na granja, Portugal. Então tá aí. Pelo jeito o raposo se lascou todinho. Ha! E vai descer. Ei, eu sou o seu Gonzaga, para o programa nas garras da patrulha. Oi! Tão todos uma boa tarde e que Deus abençoe. Ei, seu Gonzagão, diz comigo, porra. Ando o senhor embora, eu queria que o senhor atendesse o pedido meu, ó. O que é que você quer, caboclo? Eu queria que o senhor canta a sua música aí em minha homenagem. Que música você quer ouvir? Ha! Eu quero ovo de codorna pra comer. O meu problema você tem que resolver. Oi!